Olha e vê um ecrã tátil HD 16 megapixels numa câmara é poderoso E tem 4G e TV no meu Go Galaxy Note, Galaxy Note, Galaxy Note Multijanelas e multitask Carregamento ultra rápido Uma S Pen que faz de tudo Galaxy Note, Galaxy Note Tudo o que queria ouvir este Natal Samsung Galaxy Note 4 já com 15 GB de internet móvel Vá a mel.pt Galaxy Note, Galaxy Note